Olá, o meu nome é João Nunes e sou um storyteller apaixonado por contar histórias e ajudar outras pessoas e marcas a contar as histórias delas. Comecei nestas coisas da escrita, ainda adolescente, como ghostwriter de uma ghostwriter de uma escritora de romances cor-de-rosa. Mas rapidamente desembarquei na publicidade. Primeiro na Sistema, como cópia, depois na Thomson, como cópia e diretor criativo-executivo e finalmente na Euro-RCG, como cópia e diretor criativo. Mais ou menos na altura em que este clube de criativos foi criado, em 1997-98, eu deixei a publicidade em Portugal para me dedicar a outro tipo de escritas. Comecei a escrever guiões de cinema e televisão e tenho 7 longas metragens, 5 telefilms, 11 curtas metragens e várias dezenas de episódios de séries de televisão assinados por mim. Em 2005, regressei à publicidade, mas desta vez em Angola, na agência executiva, e no Brasil como freelancer. Desde daí, tenho mantido estas duas carreiras em paralelo, escrita para cinema e televisão e a publicidade, em três continentes. Tenho também dedicado tempo a um blog sobre escrita audiovisual, em joanundes.com, escrevi um livro sobre escrita para cinema e, nos últimos anos, tenho trabalhado como consultor criativo e consultor de guião. Foi precisamente aqui em Angola, onde estou agora temporariamente numa colaboração com o Impacto BBDO, que recebi a notícia de que o Clube de Criativos tinha decidido dar-me um prémio de carreira. Confesso que fiquei um pouquinho surpreendido, mas também muito feliz, muito orgulhoso, muito humilde, muito, muito agradecido. Agradeço em meu nome e também em nome de todos aqueles criativos mais ou menos anónimos, discretos, que fazem 99% do trabalho das agências de publicidade, que fazem aqueles trabalhos não muito sexy, aqueles briefings não muito interessantes para aqueles clientes não muito fáceis e o fazem com entusiasmo, com paixão, com dedicação, todos os dias e sem os quais não haveria publicidade, não haveria comunicação. Muito obrigado por este prémio de carreira. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, vou estar em Portugal para o agarrar, para o receber pessoalmente. O prémio vai para a prateleira, eu ainda não. Obrigado.